o salve rapaziada seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do youtube estamos aqui no gta modo história toma aqui com trevor né e aparentemente tem uma missãozinho aqui próximo que não sei o que ainda vamos chegar aqui pra gente ver uma mulher um desesperado, aluno, about to learn the true meaning of suffering all for a few thousand bucks think you can find him for me every man has his talents mod and the rigorous administration of justice is one of mine that's why i love you trevor o que ele vai fazer? não entendi direito mas alguma coisa ele vai ter que fazer, saia da área caça recompensa quando tiver alguém pra ele poder pegar vamos pra outra aqui ó tem um bem aqui ó vamos nessa de ponto de interrogação pra gente ver o que que é mano entendeu rapaziada? entendeu? vambora cara aqui, quais são os outros jogos que vocês iriam gostar de ver pra mim jogar modstone tava pensando também em red dead tava pensando puta do jogo foda estamos chegando, calma, aqui vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá o que você está fazendo? nada o que você está fazendo, Cletus? uh... caçando caçando o que? retirees? não, apenas o que? a janela, antena tire vermelho ah... ah... então é você é você é a temporada para isso eu não vou dar uma maldita sobre a nova temporada ah... bom, hein? não deixe as regulações te derrubar é isso que eu estou dizendo ei, ei, ei você quer ir a caçar comigo? ele vai ser um verdadeiro de você é, por que não? tudo bem então, aqui com você não eles vão caçar cara, nos Estados Unidos é muito louco será que qualquer um anda com a arma mesmo assim? igual nós estamos vendo aqui no game? vamos cair um pouco, amigo oh, eu estou eu já tenho uma arma melhor que essa daqui você vai adorar isso é amarela ah, por que essa aqui é a dele eu vi esses três grandes sateleitos um bom choque e eles vão descer mais fácil que um pão de pão de pão você é um verdadeiro píltero da comunidade half das pessoas nessa cidade iam vender a sua própria mãe e a maioria das outras partes já estão mortas escra-la não há mais TV realidade para você, senhora Gilbert ok, mais uma outra para a rua BOOM eu não disse que isso seria mais divertido que uma barra de pão de pão uuuh, você é um dia clássico, Cletus sem desistir disso agora, nos leva para aquele motel abandonado eu tenho uma ideia ainda melhor lá para o hotel uuuh o hotel uuuh o hotel o hotel Cadê esse tal hotel? Tem que ir a pé? Eu vou de 4 ciclos, vou de pé não, tá louco? Mas treva é burro também né? Pelo amor de Deus O mais engraçado é que eu controlo Será que ele sobe? Olha o cachorrinho ali Tem que ir correndo, será? Ah, o cara quer que eu vou correndo? Putz, grilha aí, esse cara é meio louco Por que que ele quis que eu fosse correndo? Poderia ter ido de carro, velho Não treva o que eu sou Vou até aqui, eu acho Por aqui Olha o rato Caraca, olha o ratinho Putz, grilha o ratinho, velho O que? O que? O que? Aqui estamos Cheguei aqui agora O que quer que eu faço, será? Eu acredito que você nunca tirou os pneus em um carro antes Oh, você estaria surpreso Vamos ver o que você tem lá Oh, não Você vai voar algo, Cletus? Eu faço isso toda a tempo E eu quero ver como você lidar com oitado Perceinte Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não O cara quase não passa carro O cara quase não passa carro Da onde ele saiu? Não era para... O derro... Desobedeceu Kletos? Não entendi Mas não era para... Ah é daqui? Ah, eu estava... Atire com o rifle de precisão no pneu de três carros passando na entrada... Na estrada Ah, agora eu não entendi Ué Ah, agora fica mais fácil Olha os caras parados... Sem entender o que aconteceu no caso... Você está mais lento do que os molasses no dia frio Ah Isso foi um pouco legal de chute, Trevor Ok, vamos mudá-lo Vamos, segui-me Caraca, que doideira, velho O que o diabo é? Deve começar a chamar-lhe mal-coordinador Só dois caras matando o tempo em uma pequena cidade, América Não fica muito melhor do que isso, não é? Os dois caras mais populares na cidade Estou feliz que eu saí com você Não tem nada perto desse divertido de ser antisocial em sua própria Qualquer coisa que cranque o tráter, eu digo O que está acontecendo na agenda do anárquista? Você viu alguma coisa com um rosto? Na verdade, deixa eu perguntar de novo Você viu alguma coisa com um rosto? Com quatro pedras? Agora, Kletos É importante que você realize Eu não entendo que tem um cara cair dali Talhado Ok, vamos para o bairro Eu vi alguns coiates Estou ligando pela rua Eu acredito que seria o verdadeiro de nós Para tirar um coiote E nós somos nada, se não Coiote Nós vamos ter uma melhor peça de aqui Olá Olá Tudo bem, eu vejo eles Parece que temos dois coisos de coiates lá Usar alguns deles, e o resto vai se separar Um dois por um Você já está salvando em cair Descubou-se como um bom hábito Eu acho que você tem um Pelo de fogo Isso deveria ser feito Fácil Eu acho que você deveria ir embora Da próxima vez que eu vou procurar em Palito Bay Eu vou te mostrar como fazer um coisinho Ah, por que não? Ok, tem que ir Eu vou te enviar um texto quando eu estiver aqui Ué, ele deixou o Sniper comigo? Só que a minha é melhor Ué, não é mais amarela? Pô, eu gastei dinheiro à toa então? Tudo bem, né? Qualquer outra está longe, será? Ah, aquela ali Nossa, boda Bora nela para finalizar Mais uma do ponto de interrogação, né? Só faltou um automóvel Ah, boa Não sei o que que é Esse pessoal aqui Você vai encontrar uma vez, então você vai encontrar uma vez, sabe o que eu estou dizendo? Ei, ei Dê-me uma olhada O que? Vamos lá! Minha cabeça está secada como uma puta Por que? Você está secada quando você... O que é isso? Nada Bem, não parece nada Não parece nada Eu não acho que era nada Eu não quero dizer nada Passe-se, velho Velho? Velho Velho Passe-a, velho 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 Que sim E a verdade Eu disse isso Velho 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 Não Jesus Vá Vamos lá Vamos lá Onde nós estávamos? Desculpa 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 Tem um cara com uma arma Toma Tichol Ah, ele está com ódio, eu acho. Ah, ele está com medo! 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 Ah, ele está com medo!